Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevam, trabalho com o TecPartner aqui da Tyni e hoje vou falar um pouco sobre a integração entre Tyni e Melhor Envio. Melhor Envio é um gateway logístico e com a integração através do nosso IRP, é possível utilizar a emissão de etiquetas, controle de tracking e despacho e a cotação de fretes, tudo através de transportadoras parceiras, como por exemplo, Correios, Jodlog e Azul. Vamos para o Tyni e vou mostrar para vocês como funciona. No Tyni, o primeiro passo é realizar a instalação da extensão. Para isso, a gente vai acessar a menu lateral, depois em Início, Extensões do Tyni. No campo de pesquisa, a gente vai filtrar por Melhor Envio, e depois vamos clicar em Instalar e vamos confirmar a instalação. Com a extensão já instalada, o próximo passo é realizar a configuração. Vamos voltar para o IRP e vou mostrar para vocês como funciona esse processo. Agora no Tyni, o primeiro passo é clicar no menu lateral, depois em Vendas, Configurações. Em Expedição Logística, vamos clicar em Gateways Logísticos. Após, vamos clicar em Incluir Gateway Logístico. No campo de Tipo, iremos selecionar o Melhor Envio e na descrição, iremos colocar a descrição do nosso gateway. Abaixo, no botão Efetuar Login, iremos efetuar o login na nossa plataforma. Vamos clicar em Entrar e pronto, já estamos com a nossa conta logada no Melhor Envio. Agora, o próximo passo é definir as formas de frete que iremos utilizar na integração. Então, abaixo, na listagem, iremos adicionar ou excluir as formas de frete que iremos utilizar. Vamos clicar em Salvar e pronto, a integração já foi concluída. Pessoal, agora que a configuração já foi concluída, eu vou voltar para o IRP e vou mostrar para vocês como funciona um processo de cotação de fretes. É importante eu mencionar que a cotação de fretes pode ser realizada tanto por proposta, pedido de venda ou nota fiscal. Vamos voltar para o Tiny e vou mostrar para vocês como funciona. Neste exemplo em questão, eu vou mostrar para vocês como funciona a cotação a partir de um pedido de venda. Para isso, a gente vai acessar o menu lateral, depois em Vendas, Pedidos de Venda. Vou marcar o pedido que eu quero cotar, depois vou clicar em Mais Ações, Cotar Fretes. Vou confirmar as dimensões da minha embalagem e vou clicar em Calcular. Na tela a seguir, vão ser exibidos os preços e os prazos das formas de frete vinculadas com o Melhor Envio. Bom pessoal, então neste vídeo a gente viu como realizar a integração entre Tiny e Melhor Envio, além de um exemplo de cotação de fretes. É importante mencionar que além deste recurso, é possível utilizar controle de despacho e tracking, além da emissão de etiquetas. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu!